Fala galera aqui do canal, tudo bem com vocês? Gente, uma dica bem especial, o link tá aí na descrição, acessa pra poder conferir Modelo de refrigerador, modelo de 240 litros, tá? Uma porta classe A, acessa o link da descrição e dá uma conferida Modelo bem especial pra vocês, é a dica do dia, tá? Aproveita pra deixar seu like também, ativa o sininho Pra você que tá buscando aí um refrigerador de 240 litros, essa é uma opção bem bacana, custo-benefício Pra você que já quer um refrigerador aí um pouquinho maior de 240 litros, tá? Da Electrolux, muito legal mesmo O link tá aí na descrição, acessa, aproveita pra deixar o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho E também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, muito obrigado e até um próximo vídeo aqui do canal, valeu!